Música Nossa equipe veio até aqui, o Real Conquista, para descobrir o que é que está incomodando os moradores e nós descobrimos que tem muita coisa para fazer por aqui. Nós viemos ver se tem buraco, se tem asfalto, se tem lixo, se tem mato e o Marco vai mostrar para você quanto mato a gente tem. Marco, mostra aqui para o pessoal. A gente está em frente à casa aqui do Josimar, que entrou em contato com a gente para que a gente viesse mostrar o descaso que está aqui. O que a gente tem? Muito buraco, choveu ontem e hoje não tem poeira, mas está vindo mais chuva por aí. Aí vem a enxurrada que vai trazer todo esse lixo. Vamos mostrar aqui o comecinho da rua? Eu encontrei aqui duas gestantes, uma que pode ter neném a qualquer momento, que é a esposa do Josimar e a outra estava saindo com o esposo. Não tem nem como, se ela entrar em trabalho de parto, chegar muito rapidamente uma ambulância para socorrer ou então o esposo dela levar ela até uma unidade de saúde. Olha só o trajeto que a gente tem que fazer para conseguir sair dessa rua aqui. Nós não temos rua, nós não temos asfalto, o mato está cobrindo e com as chuvas atuais, está levando toda a rede, inclusive a rede fluvial que já foi feita anteriormente, que a prefeitura fez, só que já está levando. Vai acontecer que a gente vai ficar sem nada, não tem como passar um carro aqui mais na rua. Eu estou com a minha esposa, ela está grávida, está de nove meses, se eu precisar de uma ambulância aqui eu não consigo que ela chegue até aqui. Deixa eu falar com a Idalina aqui, que é a esposa do Josimar, que ela está gestante. Eu perguntei para ela, quando nasce seu neném? Ela diz, a qualquer momento, você não fica com medo? Você não fica pensando, nossa, se eu entrar em trabalho de parto aqui, eu tenho que sair rápido? É o primeiro filho, lógico, você fica apreensivo. E aí? Mas tem que ver, né? Porque acho que tem que ficar lá para cima, porque se ficar aqui não tem como uma ambulância entrar não, vem só até metade do caminho, é esquina. Então a gente vai combinar com ela, que ela fica lá em cima esperando chegar a hora de ter o parto, né? No noite, inclusive, se estiver chovendo, a gente pode ficar lá sentado na esquina esperando a ambulância vir, porque aqui ela não chega, né? Aqui é o seguinte, gente, ou vem de 4x4, que aliás eu nem sei se passa, porque a gente viu uma caminhonete passando aí também, não estava lá essas coisas. Carro de passeio ou pega na frente, ou pega embaixo, ou pega atrás. Então acaba danificando e tudo mais, mais prejuízo para quem mora aqui. Ou então é assim, ó, eu tive que trocar o calçado para vir descalço, quase, né? De chinelinho para poder conseguir mostrar aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho do mato. Tem muito mato e o aparecido contou uma coisa aqui para a gente que chamou muito a nossa atenção. Umas duas semanas atrás, sou encontrado um curto aqui em cima aqui. Eu moro do outro lado da rua de lá, que está a mesma situação, não tem como nem a gente sair de carro. A prefeitura já mandou o PTU para nós, né, aqui do Real Conquista. Na minha rua ali, nem asfalto tem, você vê como está precário aqui. Os matos grandes, né, os buracos, vem 915 reais para a gente estar pagando. Está em dia? Está em dias, está em dias. Você imagina se você tem uma criança de 4 anos andando por aqui. E criança é um bichinho espertinho, né? Quando a gente pisca o olho, eles já foram. Então tem que tomar muito cuidado com as crianças e tudo mais. Josimar, vem cá. A gente tem uma resposta para você, da Comurgo. O que a Comurgo disse? É o seguinte, lá na sua casa, lá você tem que cuidar, você tem que fazer a sua parte. Aqui fora, eles estão fazendo a parte deles. Com certeza, a gente vê, a parte deles está sendo muito bem feita, né? Tem que pagar o PTU, senão, com certeza, vem ordem judicial falando que vai tomar a casa. Mas na hora da prefeitura trabalhar e fazer o que ela deve, que é a questão do asfalto, a questão da infraestrutura que a gente necessita aqui, entendeu? Eles fecham os olhos, né? A Comurgo disse que o que tinha que fazer já fez, mas já fez de acordo com a urgência de cada caso. Será que o caso de vocês aqui não é urgente, não? Ah, eu acho que eles vão esperar morrer mais gente, né? De repente, cair alguém na vala dessa e morrer, quando chove, a enxurrada é muito forte, leva toda a estrutura da gente aqui. É complicado andar aqui, viu, com esses buracos, é meio difícil. E perigo de cair lá dentro, né? O risco é grande, bem grande. Nas suas entregas aí, como é que você faz com essas ruas, nessas condições aqui? Ah, a gente vai no improviso mesmo, né? Porque senão acaba caindo dentro de um buraco. Só não pode carregar vidro, né? Ah, é, pode não. Ainda mais dia de chuva, que tampa os buracos, né? A água, a enxurrada tampa os buracos, aí você não tem visibilidade. O risco de queda é muito grande. Você quer fazer um convite para o prefeito? Que isso, vamos mandar um convite direto para o prefeito, então. Isso, prefeito Iris, dá um passeio aqui, vem aqui, dá uma passeada no Real Conquista para ver se você consegue andar aqui. Não precisa vir de carro, não. Vem de pé mesmo para ver se assim você consegue andar. A gente vem junto nessa caminhada. Se o prefeito vier, a gente vem com ele com todo prazer do mundo. Agora, vem uma nota para a gente também, Josimar, da CEINFRA, dizendo o seguinte, passando esse período aí das chuvas, vem fazer os reparos, tudo certinho, dos buracos, vem cuidar. Só que é o seguinte, tem que esperar uma licitação. Então, tem que aguardar um pouquinho mais. A gente sabe que o sistema da prefeitura é bem rápido, né? Quanto a isso, licitações, tudo isso, a gente sabe como é que funciona. E eu penso que é aquela história, como eu falei. A gente pode esperar morrer alguém, pode esperar uma criança cair dentro do buraco e se machucar muito. A gente queria mesmo, pelo menos, a roçagem e que tampasse os buracos. Eu tenho certeza que a prefeitura, ela tem condição de fazer isso sim, tá? Tanto que, recentemente, eles estavam fazendo a roçagem da parte de cima do setor, que é a parte asfaltada das praças. A gente foi lá, pediu, falei com o rapaz do trator, o responsável, falou, Moço, vai lá, cara, passa o trator pra gente, me ajuda lá. Não podemos fazer se a prefeitura não autorizar. É isso que eles têm pra responder pra gente. Essa é a situação dos moradores aqui no Real Conquista. E aí, no seu bairro, o que é que você gostaria que a gente fosse mostrar? Conta com a gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho